Gente, uma câmera de segurança flagrou um acidente ontem à tarde em Penápolis. Uma caminhonete tentou pegar aí a rodovia Sargento Arnaldo Covalan usando um acesso irregular. Me dá as imagens, quero compartilhar com quem tá em casa. A gente observa na parte de cima do vídeo, você tá observando no canto esquerdo a caminhonete. Ela vai fazer ali a volta. Nesse momento, olha só, ela faz a conversão irregular quando a moto atinge violentamente essa caminhonete. De novo, no detalhe pra você, olha só. No momento do impacto, esse motociclista é arremessado a mais aí de 15 metros por conta dessa violência. Tá numa rodovia, a velocidade é acima, né, se comparado com uma rua normal. Por isso, essa violência toda, a gente tá observando aí o momento, então, que a caminhonete para logo na sequência. Agora, o motorista da caminhonete que fez coisa errada, ele desce e vai até o local onde tá a vítima, né, onde tá, então, esse motociclista que atingiu essa caminhonete por conta dessa conversão irregular. Bom, apesar de toda essa cena fortíssima que nós trouxemos agora, a motociclista teve apenas ferimentos leves, hein? Um livramento, realmente. Polícia Rodoviária não informou o que aconteceu com o motorista nesse caso. Polícia Rodoviária não informou o que aconteceu com o motorista nesse caso.